Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa pequena continuação da vida de Sucumimos. Eu tinha feito um vídeo anteriormente, então caso você queira ver eu vou deixar aí em cima aparecendo no izinho. Ali na frente tem o Spinosaur, ele tá de boa por enquanto, até mandou amizade, tá tranquilo. Eu acho até que tem uma carcaça ali, mas claro, não é bom facilitar porque vai que ele queira me atacar daqui a pouco, né? Opa, interferência aqui dos humanos, deixa eu voltar aqui. Então não é muito legal a gente ficar perto dele, vai que essa não hostilidade dele se transforme em hostilidade. Então vamos sair daqui, deixa eu ver para onde eu posso ir. Eu posso ir para lá, é que eu tô com medo de passar por ele, sério. Ele mandou amizade, mas sei lá, né? Vai que ele queira me dar uma ideia. É verdade. Já sei, vou correr para cá, vou até pegar aquele avinha, já enche a minha pança. O bom que ele tá indo para lá, então, né? Tá tranquilo. Ele tá se afastando de mim. Não sei para onde ele vai, eu acho que... Será que é para aquela ilha ali? De repente? Enfim, vamos aqui pegar o Ava, só me alimentar e sair já. Vamos lá aí. Peguei. Caraca, uma mordida. Vamos lá. Eu tenho que sair dessa interferência também, porque eu não gosto. Incomodando. Olha lá, como eu falei, ele tá indo para a ilha do meio, sabia. Fica aí, Spinal. É teu lugar. Vamos deixar 100%. Falta pouco. Pronto. 100% já. Também a carcaça já acabou. E agora vamos sair correndo e se afastar. Aqui do outro lado tem um laguinho. Eu espero que não tenha nenhum carnívoro ali, pelo menos. Pronto. Já me afastei bastante dele, do Espino. E também do lago ali com a construção humana. Agora estamos chegando ao segundo laguinho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Lá na frente eu já tô enxergando... Eu não sei o que é aquilo. É tirado um soro-rex? Acredito que seja tirado um soro-rex. Eita, nossa, já tem um visitante aqui. No meu território. Já decretei que é meu, né? Eu mal cheguei. Já tô tomando pra mim. Nossa traquinha que manda, galera. Nossa traquinha que manda. Ali também eu já tô vendo um dinossauro pequeno. Muito bom. Posso chegar nele e tentar pegar ele. E é um t-rex mesmo, de fato. Ih, rapá. Achei que tinha escutado alguma coisa gigante aqui. Oh, o bicho sumiu. Sumiu. Caraca, eu olhei pro lado, olhei pro outro e o bicho sumiu ali, ó. Só tá a carcaça do ave agora. O tirado-sauro-rex parece que tá indo embora agora. Não sei porquê. Será que ele escutou algum carnívoro? Eu não escutei nada. Ó. Falando nisso, agora eu tô escutando. Mas eu acho que ele vive. Inclusive, ele tá indo pra lá, ó. Ih, rapá. Olha a treta. O outro dinossaurinho que tava comendo ali desapareceu. Eu não encontrei mais ele. Se enfiou aí no meio do mato. É bom até eu ficar mais ou menos por aqui. Ó, escutei o Velociraptor. É bom ficar mais ou menos por aqui, porque até que tem bastante dinossauro que vem, né? Se um dá bobeira, a gente já ataca. Também tem a carcaça ali do Ava, que eu posso comer qualquer coisa, né? Se eu não achar nada. Pronto. Deixa eu só sentar mais pra cá, ó. Aqui é bom. Se refrescar ainda. Fica por aqui, né? De boa. Opa. Tô escutando o Velociraptor. Mas o Velociraptor não tem problema, não incomoda. Opa! Os meus olhos acabaram de presenciar um filhote de T-Rex. Que, aliás, é o mesmo que tava naquela carcaça ali atrás. Que eu já devorei. Ó, tem outro filhote gritando. Eu vou tentar me aproximar aqui. De boa. É bom até pegar ele. Eu tô com um pouquinho de fome. Eu tô mais ou menos uns 90%. A Ava não deixou ali. Ih, rapá. Chegou o Alossauros aqui. Ih, rapá. E agora? Não sei. Só porque eu ia ali pegar o filhote de T-Rex. Inclusive tá ali, ó. Vamos pegar ele, ó. Vamos pegar ele. Ih, vamos pegar. Nossa, o Alo já tá indo pegar. Coitado do filhote. Lamento aí, filhotinho. Você já era. Vai ser pegado por mim ou por ele? Que seja por mim, então. Desculpa aí. Toma. Já era. Acabou. O Alossauros até... O Alossauros até olhou pra mim assim, né? Tipo, e aí? Quem que vai pegar? Eu ou tu? Aí eu fui, né? Já que ele não foi. Comi. Desculpa aí. Eu sei que provavelmente tem gente... Não, pra que atacar o filhotinho? Você tá quase 100%? Sim, galera. Tô quase 100%. Mas até achar outro dinossauro. Ou até... Até porque ele ia ser devorado do mesmo pelo Alossauro ali. Eu só peguei primeiro. E agora os Alossauros vão querer me expulsar. Viu como é que é? Eu tô ameaçando até. Sai pra lá. Se quiser vir aqui, pode vir. O problema é que é os três, né? Pior que os três vão vir mesmo. Ah, não. Mandaram a amizade. E aí... Ih, rapaz. Ih, chegou mais um Alossauro lá atrás. Estou ficando nervoso. Aparentemente eles estão... Querendo se aproximar aqui. Nossa, e agora? Qual é que é, brother? Eles vão me cercar, é isso mesmo? Chegou o outro ali, ó. Ah, não. Tão de boa. Tão tranquilo. Me respeitaram. Me respeitaram. Beleza. Só olhar em volta pra ver se não tem outro. Ó, deu um gritão aí, ó. Vai pra lá, meu filho. Sou gigante aqui perto de vocês. Seus tampinhas. Aí, beleza. Tranquilo. Consegui a minha comida. Até agora, na verdade, é bom eu ir sentar na minha safe, né? Eu sei que eu ameaçei ele, então eles podem até entrar aqui perto. Pelo menos chegar até aqui assim. Pra tentar me morder. Mas como eles foram embora agora e alguns mandaram amizade, então tá tranquilo pra mim por enquanto. Deixa eles tomarem água no meu território. Vou permitir. Ai, ai. Ripe filhotinho, né? Mas não tinha muito o que fazer. Coitado dele. E um drill, ó. Eita, drill. Hum, que interessante. No meio do mato ainda pra lá. Eu acho que os alossauros vão dar uma visitinha pro drill. Mas ele tem toca, né? Ele pode se esconder. Tá tranquilo pra ele. Ih, olha só. Chegou um dilofossauro aqui. Tá agachadão ali esperando. Nossa, eu correndo. Chegou do nada. Olhou pra minha carcaça. Vou ameaçar até. Pronto, ameacei. Agora ele sabe que eu sou hostil. Olha, ele chegou bem de boa querendo pegar minha carcaça. Tá louco, ué. Aí só viu me levantando se eu correndo, né? Pronto. O bom é que eu tô comendo bastante porque eu quero manter os 100%. Deixar ali, não precisar caçar mais nenhum outro dinossauro grande. Eu também não me arrisquei atacando os alossauros mesmo. Embora tenha uma carcaça bem melhor pra mim, provavelmente eu ia sair bem ferido. Até porque tinha três alossauros. Depois até chegou um quarto, né? Então ia ser bem pior pra mim. Se eu tivesse atacado eles, em vez do filhote. Naquela hora lá. Bom, vou continuar aqui vigilante e observante. Olhando, né? Pra ver se vai vir mais alguma coisa. Enquanto isso, já recupero tudo. Deixa tudo 100%. Olha aqui na frente. Tem um galho em mimos. Ele nem tá me vendo, ó. Vou chegar de surpresa nele, ó. Ih? Ah, me viu já. Caraca, ia ser um ataque surpresa mítico. Ah, ele tá... Ah, ele tá zoando. Ele tá zoando. Beleza. Vou deixar ele vivo. Eu só não ataco ele de fato porque eu tô 100%. Senão é uma mordida só. Vamos lá, vamos correr aqui, gastar um pouquinho de estamina. Ele tá lá ainda, correndo pra lá e pra cá, dando uns chutes no ar. Bem loucão. Eu até vou aproveitar aqui e tomar água também. E aí eu já... Olha, ele tá tomando água, aliás, lá. Aí eu já pego e termino de comer a minha carcaça porque ela já tá acabando. Eu tô com uns 90%. Então eu só me alimento aqui rapidão e já era. Se bem que eu acho que ela já acabou, né? Não sei. Não, ainda não acabou. Nossa, tá quase. Ih, ali eu tô vendo um outro dinossauro. Pelo que parece, eu acho que é um... Eu não sei, galera. Tá muito longe. Ó, ainda tem um pouquinho, beleza. Só vou entrar na água aqui. É um ceratossauro. Eita, bem no escuro da... Caraca. Minha visão de águia dá pra enxergar de longe. É um ceratossauro mesmo. Ele tá vindo pra cá, aliás. Não? Ah não, ele tá indo embora. É, se foi. Assim como o Galimimos também. Bom, pessoal, ele vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. É só uma continuação pequena mesmo do vídeo anterior que eu tinha feito de sucumimos. Então eu espero que você tenha gostado, se divertido. Valeu por tudo. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça aí de também entrar no Discord, que é onde a gente tem as nossas tirinhas épicas. Que é o Theo que ele faz. Então caso você queira ver todas mesmo, de fato, porque são várias. É só você entrar no Discord. Tá legal? E também daqui a pouquinho a gente vai ter aí um membro. Se não... Isso a gente já não tem, né? Não sei. Não sei a data que eu vou lançar esse vídeo. Então talvez a gente já tenha o Seja Membro aí. Você pode clicar, fazer uma pequena doação ali de R$7,00, R$8,00 praticamente. E aí você pode ganhar aí, além do meu primeiro capítulo do livro, que eu tô terminando ele ainda. Você também irá ganhar alguns emoticons para as possíveis lives que eu for fazer aqui. Principalmente de Jurassic World 3, né? Que vai sair o filme novo em 2021. E também participar de sorteios que vão ser mensais. Fique ligado aí. Valeu! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri